Não é um peixe que mexe no alberço Abacaxi que a nanás não parece Tocendo os sumos de noite e de dia Levamos a sério a fotologia A ciência é a da ideologia É acreditar que faz bem experimentar Tudo isto é fotologia Há 60 anos a celebrar a fotologia em Portugal Compao, faz bem